Santo do dia 27 de fevereiro, São Gabriel das Dores. O santo do dia 27 de fevereiro foi um dos grandes devotos da Virgem Maria. Nascido na Itália, ele deixou tudo em sua vida humana e assumiu sua vocação com Deus. Vamos conhecer a história e a oração? No ano de 1838, no dia 1º de março, em Assis, na Itália, nasceu o santo do dia 27 de fevereiro, São Gabriel das Dores. Vindo de família religiosa e nobre, seu nome de batismo era Francisco, uma homenagem a São Francisco. Em sua juventude, ele esteve desviado do caminho de sua vocação. Era um rapaz dado leitura de romances a danças e festas. Por outro lado, acabou sentindo seu chamado para se consagrar a Deus em totalidade no sacerdócio ministerial. Contudo, sempre vivia entre essas duas vidas. Era uma noite de festa e depois vinha a oração e a penitência. Quando tinha 18 anos de idade, o santo do dia de hoje estava desanimado, desiludido e arrependido. Foi então que entrou em uma procissão que contava com a imagem de Nossa Senhora. Ele, então, em meio a tantos toques de Deus, pôde ouvir uma voz serena, a voz da Virgem Maria. Ela lhe dizia que aquele mundo que ele vivia não era para ele e que Deus o queria na religião. Ele foi, então, obediente à Santíssima Virgem e entrou para a congregação dos padres passionistas. Ali, ele seguiu o evangelho na radicalidade e mudou seu nome para Gabriel. Além disso, de acordo também com sua devoção à Virgem, chamou-se, então, Gabriel das Dores. Com saúde muito fraca há muito tempo, com apenas 23 anos de idade, São Gabriel das Dores faleceu e foi para a glória de Deus. Era 27 de fevereiro de 1862, quando ele deixou este plano na cidade de Isola del Gran Sasso, da Itália, Itália. São Gabriel das Dores, rogai por nós. Amém. Oração. Reserve um tempo para fazer sua oração para o santo do dia, São Gabriel das Dores. Com muita fé, repita as seguintes palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, concedem-nos pelas preces de São Gabriel das Dores, a quem destes perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.